Um assunto quer para o homem, quer para a senhora. Vamos ter aqui a falar de uma marca, uma marca bastante conceituada, sobretudo a nível internacional, que é exatamente a Relíquia Shoes. Para além dos sapatos, como o próprio nome indica, Shoes, temos também acessórios. E por isso está aqui a Ana Lúcia Santos para nos falar. Ela que representa também a empresa. Obrigado, Ana Lúcia. Hoje em dia, falar de sapatos de luxo parece quase uma coisa tipo ai, com o país em crise, meu Deus, nem podemos falar nisso, nem podemos abrir a boca. Mas antes, pelo contrário, não é? Sim, é um desafio por um lado, mas por outro lado, o mercado de luxo está em alta. Exato, quando existem até às vezes situações de crise, as coisas, ou melhor, os artigos, os imóveis, etc., luxuosos são os que se vendem mais rápido, não é? Exatamente. Daí o nosso projeto ter apostado num segmento mais elevado. Então falamos lá desta relíquia. É uma relíquia mesmo, verdadeira. Só a caixa, já agora isto para, observando os pormenores, só a caixa é fantástica, não é? A caixa dos sapatos. Sim, a relíquia tem, neste caso, um produto especial, que é o packaging, é desenvolvido totalmente em Portugal e é desenvolvido para o cliente. Portanto, assim que nós recebemos uma encomenda, tratamos de proceder à gravação do próprio nome do cliente. Nós podemos abrir a caixa, até se for possível, para verem a ideia. No caso da caixa das senhoras, ela tem um espelho. Não sei se as câmaras vão poder... Sim, 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 conseguem, conseguem. Esta câmara aqui da frente, consegue apanhar bem este plano. A caixa foi pensada precisamente para uma senhora e, como se sabe, o espelho é sempre aquele acessório indispensável em qualquer carteira e em qualquer... Isto é uma caixa para um sapato de senhora? Sim, no caso dos sapatos de senhora, nós enviamos o produto com esta embalagem, depois com algum material também de apoio, com uma mensagem especial também da relíquia. Nossa, a caixa é fantástica. Agora, o que é que estes sapatos, quer de senhora, quer de homem, têm de diferentes dos outros? Pronto, a relíquia é um projeto que tem vindo a crescer em várias áreas. Mas, não só porque estamos na originalidade em alguns aspectos, como também damos primazia a sistemas de produção, alguns mais esquecidos. Ou seja, são todos feitos em Portugal, não são? O sapato é inteiramente feito em Portugal, assim como a embalagem e assim como os acessórios que também temos na mesa. Os óculos, também temos os óculos, também temos os porta-chaves. Quais são os mercados que estão mais com o olhar, a pescar o olho? Aos nossos sapatos, a este tipo de sapatos? Nós temos trabalhado bem o mercado europeu, embora também já tenhamos contactos asiáticos e alguns também no Dubai. Portanto, estamos a começar... É o direito dos senhores do Petróleo. E em Angola também, o mercado africano também é um mercado muito interessante. Temos apostado, sobretudo no exterior. A nossa comunicação é toda feita também numa linguagem mais universal. E temos ido por aí, não é? E o exemplo é este, dos sapatos que é de senhora, que é de homem. Tu és apaixonado por sapatos? Gosto mais de ténis. Gostas mais de ténis? Por acaso, eu ia dizer isso. É porque tenho-te visto sempre muito mais de ténis. Mas o sapato é um acessório que fica sempre bem. É, principalmente para determinadas ocasiões. Agora, os globos de ouro, esses aí que estão ao teu lado, esses aí brilhantes, podes pegar neles até aqui, fazem um vistaço. Agora, o que é que esse sapato tem, Ana Lúcia? Já agora falando, então, na oferta da relíquia, a relíquia também tem calçado para homem e para senhora e também vai ao encontro de vários estilos. Temos sapatilhas, temos sapatos rasos, temos botins, temos de tudo. E como dizia há pouco, apostamos em vários sistemas de produção diferentes. No caso, por exemplo, específico deste sapato, ele é construído no sistema Goodyear. Não sei se já ouviu falar. Não, não conheço. O sistema Goodyear é conhecido por ser muito mais durável e tem a capacidade de podermos substituir a sola a longo termo. Eu de Goodyear só conheço os pneus, portanto é um bocado a mesma coisa, tipo a mesma... As origens do sistema de produção estão ligadas ao Charles Goodyear. E o sistema de Goodyear, basicamente, é o seguinte. No sistema normal de produção do sapato, o sapato é colado à sola. Neste sistema, a sola é costurada numa vira. Essa vira pode ser de couro, de borracha ou em pele. Eu vou, por exemplo, nos sapatos são muito... De facto, se é um sapato que faça um vistaço e um brilharete. Mas e depois o quê? Esse é um dos processos de fabrico. Sim, no caso, por exemplo, deste sapato, ele tem um isolamento feito em cortiça. E como eu estava a dizer, ele é costurado, só que este sapato em específico foi trabalhado de moda escondermos essas costuras. Portanto, este sapato é um sapato para durar uma vida inteira, se for bem estimado. E, a qualquer momento, pode trocar a sola. Pode mesmo trocar por outra sola e manter o sapato. Daí a vantagem de comprar, de adquirir um sapato destes. Pronto. Agora, o que eu posso perguntar, e se calhar as pessoas estão a pensar lá em casa, é quanto é que pode variar um par de sapatos deste, enfim, um par de sapatos normais? Este sapato anda na ordem dos 700, 800 euros. 700, 800 euros. E de lembrar que este sapato adapta-se também à temperatura, ou seja, como tem um isolamento em cortiça, se tiver um tempo mais quente, o pé vai estar sempre quente. E se tiver um tempo mais fresco, ele também vai se adaptar a isso. Muito bem. Portanto, temos sapatos para vários gostos e para vários preços, não é verdade? No caso, por exemplo, eu peguei nesta bota porque ela também é construída em sistema Godier, como pode ver a costura. Aqui a costura está visível e está visível também em baixo. E este sapato, esta sola, tem um acabamento em borracha. É próprio para climas chuvosos, contra intempéries. Portanto, é um sapato que não mete água. Portanto, este sapato não mete água. Não mete de maneira nenhuma. Agora, há gente a comprar estes sapatos cá em Portugal? Sim, já começamos a ter alguma repercussão no mercado português. Embora o nosso foco é o mercado internacional. O mercado internacional. Como é que o mercado internacional, nomeadamente que país e tal e tudo mais, olham para estes nossos sapatos? Não acreditam que são feitos no nosso país? Ou já estão convencidos, já se renderam que, de facto, nós temos uma grande indústria do calçado? Sim, nós estamos a ser... Estamos a começar... Adoro o cheiro dos sapatos quando são novos. Vá lá, Branco. É as coisas de miúdo, mas é mesmo eu. Adoro o cheiro a couro. Mas eles acreditam já nos nossos sapatos. Sim, nós estamos a passar essa fase um pouco também graças às iniciativas que têm sido tomadas pelos organismos nacionais de promoção do nosso produto. E temos uma qualidade, eu diria, superior aos italianos. Portanto, já há muitas marcas até conhecidas que estão a reconhecer o nosso trabalho e vêm para cá produzir o seu produto. Portanto, temos todo um caminho ainda pela frente para nos afirmarmos ainda mais. Ai, Deus quer é que sim. Nos sapatos nós damos cartas. Nos sapatos, não só, mas o nosso calçado é muito reconhecido a nível internacional. Há muitos anos, estive num... Há muitos anos. Há 20 anos, estive... Há uma grande feira em Düsseldorf, que é todos os anos a Feira do Calçado. Sim. E eu estava na altura, isto há muitos, muitos anos, estava de passagem pela Alemanha e em Düsseldorf existiam exatamente muitas pessoas que iam às feiras dos sapatos e muitos portugueses. E já na altura me diziam que os sapatos portugueses faziam sucesso lá no... Enfim, no estrangeiro. Obviamente não podemos competir com os italianos, que são... têm uma indústria também maior. Mas nós podemos apostar nestas coisas de qualidade. Há um segmento médio-alto, não é? E eu acredito que num dia que conseguiríamos talvez suplantar, não, mas estar a... Eu penso que já estamos ao nível dos italianos. Eu acho que sim também. Olhem, o nosso programa Vivo da Conversa com os telespectadores tem neste momento o Vítor, que nos está a ver da África do Sul. Boa noite, Vítor. Olá, boa noite, Zé. Como é que está o amigo Vítor? Bem disposto? Tudo bem, tudo bem. Obrigado, José. Também, ótimo. Estamos aqui no nosso programa em direto. De que sítio é que nos vê? Da África do Sul? É Durban. Durban. Muito bem. Não sei se querem participar na conversa só, enfim, para falar com os nossos convidados. Eu gostava de saber da sua convidada, se tem a representação dos sapatos aqui na África do Sul. Neste momento temos já agentes connosco a trabalhar no mercado do continente africano. Mas, por exemplo, na África do Sul existe algum representante da Relíquia Shoes? Existe alguma loja? Existe. Nós temos um contrato com uma empresa que está a começar a fazer essa prospecção no mercado. Em todo o caso, estamos abertos também, disponíveis a outro tipo de contactos. Portanto, se quiserem facilitar este contacto, podem enviar um e-mail para nós. Mas diga uma coisa, Vítor. Estava interessado, digamos assim, em saber se existe, de facto, este sapato na África do Sul ou, enfim, possível negócio a implantar em South Africa? Sim, especialmente em Durban, porque eu resido em Durban, portanto eu gostava de estes saberes. Muito bem. Há aí muito, digamos assim, calçado português aí na África do Sul? Sim, há algumas lojas que têm, sim. E o sul-africano gosta do sapato português? Gostam, muito. Ainda bem. Qual é a sua terra, cá em Portugal, ou se já nasceu aí na África do Sul? Não, não. Eu nasci na Rodésia e depois fui criado em Moçambique, na Beira, e vim para aqui com 17 anos. Muito bem, sim, senhor. E está em Durban, dizem que é uma cidade lindíssima também. Muito, muito linda. Aliás, que a África do Sul é um país muito, muito, muito bonito. Dizem que é um país lindíssimo. A África do Sul. Obrigado, Vítor. Muito obrigado. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta ou não. Não, não. Era só para... Por acaso, também fiz o programa de ontem à noite. Sim. Os sapatos de ontem têm representação na África do Sul, não sabe? Não sei. Ontem tínhamos os sapatos do Brasil, que eram os alparcatas. Sim, sim, sim. E, enfim, não. Mas pode ver online. Portanto, não me consigo recordar. Isto também são tantos programas. Não me consigo recordar muito bem, mas não sei se tem representação na África do Sul. Estou a tentar ouvir aqui alguma coisa, mas não consigo ouvir aqui o que me estão a dizer. Mas tem. Mais Brasil. É isso que me estão a dizer. Ontem tentei falar consigo, mas não consegui entrar em linha. Mas, olha, conseguiu hoje. Mas, olha, fale com a nossa produtora, a Marina, que está exatamente em linha, connosco, e que atende e que está em contacto com os telespectadores que ligam. Então, se calhar, ela poderá dar-lhe alguma informação assim mais correta. Ok, Zé. Vítor, obrigado. Um abraço para si, enorme. Igualmente para vocês também. Muito obrigado, muito obrigado. Riki, falamos de sapatos também, por exemplo, para o verão. Nós associamos muito este tipo de sapato, uma coisa de inverno, uma coisa pesada, algo de cerimónia, algo de requinte, mas coisas práticas também da vossos, da Relíquia Shoes. Sim, a Relíquia tem vários modelos de vários segmentos de diferentes produtos. Temos sabrinas, sapatos rasos, sapatilhas. Estamos a desenvolver também novos modelos já, daí a pouco, a sair. Esta é a coleção do próximo ano ou é a coleção deste ano? Isto é só uma parte do compôs todo da Relíquia, da gama toda da Relíquia. Se forem ao nosso site, vão ver por géneros. Isto é importante dizer, qual é o site? É www.reliquiashoes.com Relíquia Shoes, tudo pegado? Tudo pegado, em que o primeiro i é um y. Aliás, é o que estamos a ver exatamente aqui. Olhem, aqui. Vamos a ver aqui assim. O site de Relíquia Shoes, tudo pegado, onde as pessoas também podem comprar online. Sim, a nossa plataforma permite a venda direta. Isto é importante. Aceitamos Paypal. Se a pessoa, a partir de até que quiser fazer outro tipo de pagamento, também pode entrar em contato connosco, transferência bancária. Claro, claro. Já vamos falar do site e revelar mais em pormenor os contactos, que isso é que é importante para as pessoas poderem adquirir. E falar, sobretudo, nos modelos e no tipo e na qualidade deste sapato, que é considerado mesmo um artigo de luz. Para além disso, temos também os acessórios, nomeadamente óculos e ainda pequenos portas-chaves, enfim, que nos trouxeram aqui como amostra do que podem ser então os acessórios. Para já, vamos antes de mandar nesta gama de sapatos, uma coisa que interessa às senhoras. As senhoras são mais apaixonadas pelos sapatos que os homens. Sem dúvida. Digo eu, não é? Sim. A senhora tem sempre aquela enorme coleção de sapatos lá em casa. Temos ali uns sapatos de senhora. Sim, especialmente este modelo e ele tem um pormenor que é o salto. Este salto está presente também em outros, mais dois ou três modelos. Ah, pois a salto é bastante característica, ou seja, tem... É, é um salto que... nós escolhemos este salto porque isto tem a ver com o próprio conceito da marca. Nós sempre, não sei se repararam no logotipo, a marca é a forma de um osango, que nós sempre quisemos associar o nosso produto aos diamantes, não só porque estamos no segmento do luz, mas porque para nós produzir um sapato é como se produzíssemos também uma obra de arte. Cada sapato é diferente do outro, ou seja, na produção? Quando dizem que este sapato é feito desta maneira, o outro igual é ligeiramente diferente? Porque, enfim, tem um... É sim, todos os sapatos que envolvem um processo manual nunca ficam iguais, não é? No caso da nossa coleção, nós temos uns modelos, vários modelos que são estandarizados, mas nós damos a oportunidade ao cliente de fazer alterações. O cliente também pode escolher ou personalizar os sapatos à sua medida? Exatamente. Um dos nossos focos é a personalização. Estamos a preparar também novos projetos, mas damos a oportunidade aos clientes de redesenharem, entre aspas, o seu próprio sapato, apostando em diferentes materiais, em diferentes peles, aplicações em metais preciosos, gravações... Aliás, eu ia perguntar ao Riki se tens alguma tatuagem. Tenho. Tens? És fã das tatuagens? Já vamos ver porquê. Filas, não é um sentido muito próprio, mas... Pois, pois, mas... Uma delas na África do Sul. Mas gostas de ter uma tatuagem? Isto porque... Gosto. Uma das inovações da Relíquia é exatamente que podemos tatuar um sapato. Exatamente. Ana Lúcia, é como? Neste momento até trago aqui um exemplar, que é para o homem, mas a situação está disponível quer para o homem, quer para a senhora. O cliente só tem que escolher o modelo que quiser de sapato, a cor da pele, porque já... Isto foi necessário um grande estudo e um grande processo de investigação para descobrirmos que tipo de peles conseguiriam aceitar o trabalho da tatuagem e... A pessoa é que escolhe o modelo é que escolhe o modelo? Nós estamos a oferecer aos clientes quatro designs, quatro desenhos de tatuagens que o cliente pode escolher. Mas também estamos disponíveis ao cliente querer uma coisa mais pessoal. Para dizer, por exemplo, se temos uma tatuagem personalizada, enfim, no corpo, como é óbvio, também se pode depois pôr a mesma tatuagem no sapato se quisermos? Exatamente, sim. Isto é bastante personalizado. Todo esse processo envolve tempo, envolve sempre um planeamento a priori, mas neste momento nós podemos dizer que fazemos sapatos tatuados e estamos a oferecer esse serviço ao cliente. Muito bem, ali nós chegamos contentes. Para além dos sapatos, temos também, e voltando aí, vamos falar agora dos acessórios, são os óculos que também estão a fazer bastante sucesso. Durante todo o processo da criação da marca e do seu desenvolvimento, nós temos vindo a apostar num estilo de vida. Se as pessoas repararem um pouco daquilo que é o nosso processo comunicacional nos social media, vão perceber que nós não nos limitamos a falar dos nossos sapatos. Nós queremos falar de um estilo de vida que se enquadra com a relíquia e com aquilo que as nossas pessoas gostam de ler, de ouvir. Os acessórios fazem parte também, neste caso, os óculos e não só. Temos aqui uns porta-chave também personalizados. E temos carteiras, temos cintos. Tem a ver também, é exatamente isso, são os acessórios adequados e ajustados ao tipo de sapato e ao segmento. Ao estilo de vida que nós queremos traçar com a nossa marca. Também estamos a desenvolver projetos que ainda são segredo, noutro tipo de produtos. Portanto, aconselho as pessoas a visitarem o nosso site, a seguirem-nos no Facebook e a seguir até o nosso blog, que é muito interessante. Nós trabalhamos com imensos artistas, músicos. Para poderem criar também nas peças que vocês vão produzindo. Sim, também essa parte. Mas temos todo um processo de promoção dos projetos mesmo pessoais desses artistas, quer obras de arte, exposições que façam. No caso dos músicos, música, nós promovemos a música deles. Muito bem, isto é um espaço e uma empresa para além dos sapatos. Há também todo o lado cultural para ser promovido, não é? Daí o convite, então, às pessoas para acompanharem, quem sabe subscreverem a nossa newsletter, para acompanharem e verem as... A newsletter que é, portanto, o boletim de informação. O vosso boletim de informação onde vocês têm a divulgação dos vossos artigos. Sim, no nosso site podem, ao ir ao site www.reliquiasuse.com, podem já entrar no acesso direto ao nosso blog e aí vão ter imensa informação. Podem entrar também na nossa plataforma de venda, portanto, na nossa loja. Têm os links para todas, as redes sociais onde estamos presentes. Muito bem. E também podem subscrever essa newsletter que é semanal. Portanto, todas as semanas há novidades. Muito bem. Portanto, estejam a ter. E aí está o convite feito. Agora, fazemos um convite, sobretudo para quem nos está a ver do Brasil. E tenho neste momento ao telefone, creio eu, Josefa será. Alô, Brasil. Boa tarde. Oi, José Figueiras. Tudo bem? José Santos. Oh, meu Deus. Oh, José, já estava a confundi-lo. Estou hoje andando aqui com uma dislexia de nomes para a frente e para trás. Amigo José do Brasil. Conte-nos coisas, José. Eu tenho aí alguns apontamentos, mas é rápido. Primeiro, queria dar os parabéns aí ao Rica, que é um excelente cantor, tem uma voz muito bonita. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Estes sapatos aí são um espetáculo. Perguntaria aí à menina se no Brasil já tem estes sapatos. Já existe. Existe, Ana Lúcia? Sim, a plataforma está disponível online, portanto, para todo o mundo. Neste momento ainda não estamos com... Loja no Brasil. Com loja no Brasil. Mas pode adquirir pela internet. Muito bem. O brasileiro e as brasileiras são bastante consumistas e gostam, lógico, uma camada da população gosta de coisa muito boa e diferente. E o Brasil é um excelente mercado para isso. O Brasil é, sem dúvida, um excelente, digamos, alvo para as exportações, também neste caso portuguesas, de sapatos de qualidade e de um segmento bastante alto. Zé, de que sítio é que nos está a ver do Brasil? É do Porto Alegre. Já tenho falado consigo. Já nos falou, sim, senhor, de Porto Alegre, sul do Brasil. Uma zona bonita. O site da Ita, como é que é, é relíquiashoes.com, é isso? Sim. Relíquiashoes. Vamos tentar pedir uma vez mais o site para que possa tomar nota. Relíquiashoes, portanto, em inglês, não é? E, mas eu acho que, pô, no Google, provavelmente, ou ainda a página do Facebook, às vezes é mais rápido e as pessoas têm um acesso muito mais direto. Relíquias. Ok. Relíquias, portanto. Olha, Zé, eu mandei há uns 15 dias um e-mail para você, eu não sei se chegou às suas mãos. Não, para qual foi o endereço de e-mail, para onde mandou? Foi um que a Marina me deu, que eu falava sobre a música portuguesa aqui no Brasil, lembra? Ótimo, ótimo. Será aloportugal.sic.pt, terá sido esse? Sim, acho que foi um que a Marina me deu, que era o seu e-mail. Ainda não tive a oportunidade de ler esse e-mail. Vou já falar com a Marina. Está bom. Para ver se consigo dar resposta também, porque gosto que as pessoas mandem e-mail para eu e depois também poder responder. Muito bem, Zé, um grande abraço para si, para o Brasil, para Porto Alegre. Para você também, tudo bom para toda a equipe e um beijinho para a Marina, que é muito simpática. É sim, senhor, obrigada. Muito obrigado. Bom, posto isto o tempo, ainda só queria falar com a Ana Lúcia, sobretudo para falar do lado social também, não é verdade? Isto muito rapidamente, dizendo que parte da verba reverte a favor também do MoNG. Exato. Alguns produtos da relíquia, especialmente se procurarem no site, no separador Y, portanto, revertem toda a compra do produto, parte desse valor vai reverter a uma ONG. No caso desses produtos, nós neste momento temos quatro modelos disponíveis, dois para senhora, dois para senhor e temos também estes portas-chaves que têm um valor simbólico e também ao adquirirem um porta-chaves. Um porta-chaves, parte da verba reverte a favor da Cruz Vermelha Internacional. Da Cruz Vermelha Internacional. Portanto, é o lado social exatamente também no que diz respeito à produção e às grandes empresas que é sempre bom ter este lado social, esta sociedade civil a que todos somos obrigados e deveríamos ser. Olhem, parabéns. Só para dizer também, jeito de rodapé. Sim, senhor, tivemos aqui um segmento alto, luxo, mas também há outro tipo de sapatos na relíquia que são um segmento muito mais económico e muito mais em conta e, segundo dizia a Ana Lúcia, também todos eles feitos com material em pele. Olhem, obrigado. Voltem mais vezes. Parabéns. Sucesso para a empresa.